Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilassi e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como criar pincel de assinatura personalizada no Photoshop. Vou criar um novo arquivo, vou na barra de menu, File, Arquivo, New, Novo ou Ctrl N. Vou definir a largura com 350 pixels, altura com 150 pixels, resolução 72, que é o modo para web, modo de cor RGB e o fundo transparente. Vou na barra de ferramentas, Horizontal Type 2, ferramenta de texto horizontal, barra de propriedades, vou clicar na setinha e vou selecionar uma fonte, uma fonte manuscrita. Eu tenho o nome da fonte e o preview, que é o modo que vai estar sendo digitado. Eu tenho a fonte manuscrita, eu tenho essa fonte também que é manuscrita. Você pode estar selecionando uma fonte a seu gosto. Eu vou estar escolhendo a fonte Alegro. Definir o tamanho 48, a linha é esquerda e a cor tem que estar na cor preta. Vou definir o nome, definir com o nome do canal, vou pressionar a tecla Enter, vou pressionar a tecla V, que é da Movitool, e vou estar salvando o meu pincel. Vou na barra de menu, Add, que é editar, Define Brush Preset. Eu vou definir o pincel personalizado. Eu tenho o preview do meu pincel e eu tenho o número do meu pincel, 259. Vou definir o nome, o nome do canal. Vou clicar em OK. Vou criar uma nova camada, eu vou em Create New Layer. Vou na folhinha dobrada, vou clicar. Tenho a minha nova camada e vou ocultar a camada de texto. Vou preencher a minha camada na cor branca. Para isso, vou estar utilizando as teclas de atalho. Para isso, vou pressionar Ctrl Backspace. Vou na barra de ferramentas. Brush Tool, ferramenta pincel, barra de propriedades. Vou clicar na setinha. Eu tenho os presets, que são modelos instalados no Photoshop. E eu tenho o meu pincel, que é o 259. E eu tenho o meu pincel personalizado. Vou pressionar a tecla V. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos.